Daqui a pouco a gente vai falar sobre a construção de uma passarela que não termina de jeito nenhum na 050 em Azurita. O pedágio, né? O pedágio aumenta. As obras não andam, mas o pedágio esse aí não falha de jeito nenhum. E conforme nós já havíamos falado, a partir de hoje, dia 13, trafegar na MG 050 está mais caro. Prepare o bolso. Trafegar pela MG 050 entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso ficou mais caro. O valor do pedágio subiu 10 centavos. A taxa cobrada de carro, por exemplo, passou de R$ 5,80 para R$ 5,90. Nós estamos pagando o concessionário para fazer um tapa-buraco. Eu não vi nenhuma obra nessa estrada para duplicação. Os caminhoneiros que já reclamam dos valores do combustível e frete, agora tem mais uma queixa. O pedágio acaba encarecendo mais as coisas também. Hoje está bem mais caro, meu Deus do céu. Olha, não tem condições de trabalhar. Não tem mesmo a nossa classe aí. Está ruim, nós estamos trabalhando aí o que pode, mas não tem condições. É muito caro. Nossa, imagina de duas vezes na semana, vem, vai e volta. Quanto é que não dá? Não tem condições. Sobra reclamação dos motoristas e faltação da Nascentes das Gerais. Por exemplo, a situação aqui no trevo do Icaraí, em Divinópolis, é muito complicada. As obras, para melhorar a fluidez no trânsito, deveriam ter começado há três anos. A promessa era entregar toda a obra em dezembro de 2015. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Divinópolis, o trevo é ponto de muitos problemas. Além dos extensos engafamentos, que no horário de pico chega a ultrapassar até meia hora, isso significa que um caminhão, uma carreta que está parada no engafamento, ela está deixando de fazer a entrega e automaticamente dando prejuízo para a empresa. Além de acidentes com vítimas fatais, aqui praticamente tem acidente toda semana. O projeto da obra neste trecho da rodovia já sofreu várias alterações ao longo dos anos. Será feito o retorno, passando pelo lateral da 050 até o antigo Oorto Florestal. Ele será feito uma alça com a trincheira, fazendo o retorno para Divinópolis. Esse acesso já está aprovado e autorizado pelo DR, pelo governo. E a gente aguarda ansiosos o início dessa obra. Os motoristas cobram rapidez nas obras. O trânsito nosso aqui no horário de pico é muito caótico, dá um engarrafamento enorme aqui, tem um centro industrial que é muito movimentado. Nós já estamos com 12 anos de pedágio para uma estrada que tem uma concessão de 20 para entregar a duplicada. E eu não estou vendo isso acontecer. Infelizmente, nem terceira faixa em muitos lugares tem. E aí aquele Deus nos acuda. Essa questão da entrada do Icaraí é impressionante. Muitas indústrias, muitas empresas, população grande também. O Icaraí é um bairro grande, sem contar que tem vários outros. A entrada é por ali e chega em algum, em certos momentos, horário de pico, é praticamente impossível sair e entrar no bairro. Infelizmente. E aí, conforme disse o motorista, anos e anos pagando pedágio, contrato e concessão de 20 anos e nada de obra até agora. Por quê? Porque falta cobrança. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui, a nossa região centro-oeste, no geral, em relação ao governo federal, governo do estado, nós estamos muito aquém em relação à representatividade de pessoas que cobrem realmente, que vão lá. Às vezes, infelizmente, as coisas acontecem. Tanto é o exemplo é a Copasa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da taxa de esgoto. Lamentavelmente, demora-se anos para as coisas acontecerem. E a população não reage. A população fica assistindo tudo isso, né, quietinha, caladinha. E aí, os caras fazem o que querem. Ou, na verdade, não fazem nada. Segundo a Nascentes, em relação ao trevo do Icaraí, o acesso ao Icaraí, a concessionária aguarda nova deliberação relacionada à aprovação do projeto executivo por parte da autarquia e a liberação da área pela superintendência de patrimônio da União, o qual está em tratativa lá com a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. A previsão é que as obras comecem no segundo semestre de 2018. Tá vendo? Tudo isso que eu falei aqui, burocracia. E quem deveria resolver isso? Nossos deputados federais, nossos deputados estaduais podem cobrar, mas aqui fala de União, porque tem a área aqui que é da União, inclusive próximo ao parque, né? E aí, deveríamos ter representantes a nível federal. Só que é praticamente comum não ter, infelizmente. Em relação às outras obras, a Nascentes informou que tem três frentes de trabalho. Dois níveis de acesso na JK, que estão em fase de drenagem, um, inclusive, acesso ao bairro Alvorada e também Serra Verde, e ainda a construção da nova ponte no Rio Pará. Isso realmente está sendo feito. De forma devagar, mas está. Agora, aquilo que mais precisa, que é o do Icaraí, até agora, nada. E a gente vai continuar cobrando. A promessa é, agora, segundo semestre de 2018, está faltando poucos dias, porque vamos fechar o mês 6? Aí já começa metade do ano. E aí a gente começa de novo as cobranças em relação à B Nascentes. E você, cidadão, presta atenção no que o seu deputado está fazendo ou não está fazendo. Tem representantes aqui a nível federal? A nível estadual, como é que está o trabalho do seu deputado? Avalie. Tem gente que trabalha. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo, não. Mas é preciso que você faça uma análise aí do que eles estão fazendo. Combinado?